Fala pessoal! Hoje trouxe uma receita para vocês para comemorar o Dia dos Pais, Domingão com a Família. Trouxe uma sobremesa maravilhosa para vocês, gente. É o nosso bolo de abacaxi, gente. Sensacional! Um creme de baunilha com uma calda de abacaxi, um abacaxi cozido. Nossa, loucura, loucura, loucura. Então se você quer conferir essa receita, se inscreva aqui embaixo do vídeo, dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então vamos lá, pessoal, iniciar nossa receita de bolo de abacaxi para o Dia dos Pais, que está chegando o Domingão, para você fazer para a família inteira. Então a gente vai iniciar pelo creme. Vamos começar fazendo o creme para depois cozinhar o abacaxi e para a gente misturar os dois. Então no nosso creme eu vou estar utilizando leite condensado, creme de leite, gema, maisena, leite e essência de baunilha. Isso aqui é opcional, quem não tiver não tem problema. E a gente vai utilizar também um bolo pão de ló, que eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês. Entra lá que tem a receita desse bolão maravilhoso para vocês. Então um bolo pão de ló. Então no meu leite eu vou jogar a minha maisena, já vou dar uma leve misturada aqui nos dois. o leite com a maisena, já misturadinha. Vou colocar uma gema, tá? Tirei aquela película da gema, vocês podem tirar também. Quem não quiser não tem problema. Vou adicionar meu creme de leite, duas caixinhas de creme de leite. Esse aqui eu estou usando sem soro. Vou colocar o meu leite condensado, um pouquinho de essência de baunilha. É a gosto também. Se não quiser colocar, não precisa. E agora é só mexer, mexer, mexer para poder engrossar esse creme aqui. Gente, bem simples. Na sequência a gente vai cozinhar o nosso abacaxi, tá? Para o abacaxi ficar bem docinho, bem gostoso, né bem? E macio. E macio também. Então o ponto do creme aqui está ótimo, ele já endureceu um pouquinho. Daí eu vou desligar o fogo e vou fazer o que eu sempre faço, que vocês já me viram fazer diversas vezes. Vou esfriar esse creme na mão, vou bater esse creme até esfriar, porque aí ele fica com aquela aparência lisa, saborosa do creme, não perde aquela aparência linda dele. Então só esfriar, vou bater, bater, bater e já volto com vocês aí, tá? Então agora a gente vai cozinhar esse abacaxi, gente. Eu não uso abacaxi assim normal, abacaxi cru, porque além dele ficar mais duro, talvez fique mais amargo. Então é bom a gente cozinhar com açúcar, para ele ficar bem molinho e bem docinho. Então ó, vou utilizar abacaxi, um abacaxi, açúcar e água. Então ó, vou ligar meu fogo, é bem simples. Vou adicionar um litro de água, aqui tem 500 ml, vou colocar mais um. Ó, dois, um litro de água. Daí meu açúcar e vou colocar o meu abacaxi. Então ele vai ficar cozinhando aqui uns 40 minutos, mais ou menos, tá? Deixa ele cozinhar, ele vai perder bastante água, vai molhecer bem o abacaxi, vai ficar bem macio, para a gente poder colocar junto com o nosso creme depois. Então por enquanto é só isso daqui. Deixa o abacaxi cozinhar, depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, então aqui eu já vou desligar, olha como reduziu, a água estava aqui em cima. Reduziu bastante, amoleceu o abacaxi, tirou aquele ácido do abacaxi, ficou bem docinho. Daí agora eu vou desligar, o que eu vou fazer? E agora eu vou separar esse caldo, que a gente vai usar esse caldo, essa calda para molhar o bolo. Então separo só a calda aqui. Então ó, minha calda está separada. E eu vou deixar esse abacaxi esfriar, tá gente? Ele vai esfriar, parece que deu pouco abacaxi, né Ben? O abacaxi só reduziu bastante, mas tá bom. Vou deixar esfriar então, para depois eu misturar junto com o nosso creme. Então eu vou levar para a geladeira agora. Ó pessoal, então agora a gente vai montar o nosso bolo. Já deixei o abacaxi esfriar, o meu creme já esfriou também. Olha que lindo o creme. Bem lisinho, bem cremoso, bem gostoso. O meu bolo já está pronto. Como eu falei para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo, que vai estar lá a receita, tá? É só entrar lá e acompanhar. Dividi o meu bolo em dois, né? Então divide o bolo em dois e a minha calda do abacaxi está aqui. Geladinha, tá fria também. Então para começar, a gente vai pegar essa parte de cima do bolo. Vamos colocar aqui na nossa forma. Vou umedecer essa minha parte aqui com um pouco da calda. A própria calda do cozimento do abacaxi, gente. Se vê que foi pouca a calda, dá para misturar um pouquinho de água. Beleza. Vou colocar o meu creme. Pode caprichar no creme mesmo. Manda direto na forma, gente. Que é muito mais fácil para vocês. Agora eu venho comer o abacaxi aqui. Caiu um pouquinho aqui, não tem problema. Então pode colocar todo o abacaxi aqui. Espalha bem. O abacaxi foi um pouco... Acho que faltou um pouquinho de abacaxi, gente. Vocês podem cozinhar um abacaxi e meio ou até dois abacaxi. O abacaxi que eu tinha era esse médio, mas acho que faltou um pouquinho. Então pode cozinhar um e meio aí, até dois, que não tem problema. E agora eu vou colocar a última parte minha aqui por cima. Eu tirei um pouco do queimado aqui por cima, né? Vou umedecer aqui meu bolo. Ele vai ficar bem molhadinho, bem gostoso. Então, beleza. A montagem dele aqui, o primeiro passo a gente já fez. Vou levar para a geladeira, vou deixar umas quatro, cinco horas, até mais, para firmar bem esse creme, firmar bem, para depois a gente começar a modelar ele. Passar o chantilly, jogar o coco por cima e depois a gente cortar e experimentar. Então a primeira parte aqui está pronta. Vai para a geladeira, depois eu volto com vocês para a gente montar esse bolo. Então daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, né? Cinco horinhas depois eu volto com vocês. Até depois. Ó, pessoal, então meu bolo já esfriou, ficou na geladeira aí um bom tempo, né? Então agora a gente vai começar a confeitar ele. Vou passar um chantilly nele. Primeiro a gente vira ele aqui, ó. Ó, então está bem firme o nosso recheio do bolo aqui, né? Para ficar mais fácil, para a gente começar a montar. Ó, então a gente começa colocando o chantilly aqui no bolo. Ó, então terminou de passar o chantilly, o acabamento não precisa ficar perfeito, porque eu vou tacar coco aqui por cima, ó. Dá uma alisada no bolo para ficar bem caprichadinho, ó. Ó, que bonito que ficou. Ó, então eu vou usar aqui coco fresco, tá gente? Gente, quem não tiver coco fresco, pode usar o coco de pacotinho. Eu vou usar o coco fresco para ficar até mais gostoso. Então agora é só a gente colocar aqui por cima do nosso bolo, ó. Que maravilha, gente! A gente coloca nas beiradinhas aqui também. Dá uma espalhadinha aqui, ó. Vai ficar bem bonito. Para não desperdiçar esse coco, né? Esse coco é um pouco mais caro que o normal, né, mãe? Sim. É um pouquinho mais caro, né? Do que o coco de pacotinho. Mas vale super a pena, porque é muito gostoso. Ó, então ficou assim com o coco todo em volta do bolo. Olha que bonito que fica. E agora só para falar que é de abacaxi, eu vou fazer quatro pitangas aqui, ó. E vou colocar quatro abacaxi. Ó, então tá pronto. Bolo simples, porém muito gostoso. Muito bem recheado. Vamos arrumar aqui. Então, ó, nosso bolo tá finalizado. Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês. Foca bem, amor. Vou até abaixar a luz aqui, ó. Pra pegar bem mesmo. Então vamos lá, ó. Um pedacinho bem caprichado. Pra todo mundo ver como é que ficou esse bolo. Então vamos lá. Viu, mãe, mãe? Foca! Olha que maravilha, gente. Acompanha. Vou puxar pra cá. Ó, olha isso. Que espetáculo. Agora eu vou separar os nomes ali pra poder mandar abraço pra vocês. Então daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos lá, pessoal. Finalizei meu bolo. Já cortei, experimentei. Ficou magnífico, gente. Olha que lindo. Olha que beleza. Fofinho. Muito gostoso. Saboroso demais. Eu vou mandar esse bolo de abacaxi hoje. Primeiramente pra todos os papais. Que é dia dos pais. Domingão. Então feliz dia dos pais pra todo mundo. E vou mandar abraço lá pra Risonete. Pediu pra mandar abraço pras filhas. Ana Clara e a Raíra. E a dona Ana, que é a mãe da Risonete. Um grande abraço pra vocês. A Adriana Silva. Pediu pra mandar abraço também. A Andriele Letícia. Um grande abraço, Andriele. A Aparecida Abreu. Um grande abraço, Aparecida. A Alana Souza. Um grande beijo, Alana. A Flávia. Polono. Polono. Deixa eu ver. Polono, é isso mesmo. A Flávia Polono. Um grande beijo, Flávia. E pra finalizar, vou mandar abraço pra Vera Gidine. Isso, velho? É, eu acho que é assim que lê. Vera Gidine. Um grande abraço pra você também, Vera. Obrigado por acompanhar a gente. Então vamos lá, gente. Vamos experimentar um pedacinho. Maravilhoso. Olha a maciez desse bolo. Olha esse creme, gente. Olha esse. Tá focado, velho? Não. Ó. Ó. Tem só tua musiquinha logo aí. Ó. Olha isso, gente. Foca, velho. Foca, gente. Ó, 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 ó. Hum. É muito bom. Hum. Muito bom. Hum. Muito bom. Hum. Nossa, vocês vão. Muito bom. Muito bom. Gente, super recomendo isso fazer na casa de vocês. Ficou? Gente, por hoje é isso daí. Fizemos um maravilhoso bolo de abacaxi pra todo mundo. Fazer pra família, domingão aí. Vocês vão arrebentar. Super fácil. Não tem mistério. Tentei ser o mais básico possível ali. Mais simples pra todo mundo fazer. Então, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.